É rapaziada, acho que vai entrar mais um pra lista de bilionários da NBA, porque Stephen Curry pode ser o futuro bilionário da NBA. Quer saber mais? Se inscreva no canal e acompanha o vídeo até o final. Perfeito! Bom, então vamos lá rapaziada. O que aconteceu rapaziada? Explicando desde o começo, o Curry tinha um contrato com a Nike, né? Porém a Nike se desinteressou por ele, porque certa vez durante uma apresentação pronunciou o nome dele como Stephion. Além disso, acidentalmente reutilizou slides com o nome de Kevin Durant. Quando a Nike se recusou a igualar a oferta de cerca de 4 milhões por ano, Curry decidiu apostar na marca concorrente. O Astro deixou a marca de tênis mais famosa do mundo para ir para a Under Armour. Desde então, o jogador manteve desde 2014 a sua parceria com a Under Armour, após a ruptura com a Nike. Porém, o astro Stephen Curry está prestes a fechar um contrato vitalício com a marca, de acordo com o jornalista Matt Sullivan. E segundo as pesquisas, o valor gira em torno de 1 bilhão de reais. Ou seja, ele poderia já ser o mais novo bilionário da NBA em atividade, como o LeBron James. Em agosto do ano passado, o armador finalizou uma extensão contratual de 215 milhões por 4 temporadas com o Golden State. Agora, Curry está perto de assinar um contrato ainda maior, que ligaria a marca de roupa e tênis a um contrato vitalício. Seu mais recente acordo de contrato foi de 200 milhões e vai ficar até 2024. Apesar de atritos entre Curry e a marca, eles decidiram que querem ficar junto para sempre. Então, Curry deve sim assinar um contrato bilionário com a marca, assim como fez o LeBron James em 2015 com a Nike. Bom, rapaziada, então basicamente é isso. Curry pode ser o mais novo bilionário aí da área, né? Eu posso estar trazendo um vídeo aí de todos os negócios que ele já participou, né? Que ele participa. Só deixar aí nos comentários aí que eu posso estar fazendo o vídeo aí, beleza? Então basicamente é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado mesmo de verdade. Se você gostou, quer ajudar o nosso canal aí a crescer cada vez mais, se inscreva no canal. Compartilhe com bastante gente aí, né? E é claro, ative o sininho para você sempre estar por perto aí dos vídeos que sair, dos novos vídeos, beleza? E agora a frequência vai diminuir um pouco, mas vai ser com mais qualidade, beleza rapaziada? Então é isso, rapaziada. E até a próxima. Fique com Deus. Lou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.